Yo, zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu falei que não ia postar vídeo, mas, cara, é um negócio incrível no Reddit. Eu quero compartilhar com vocês isso aqui, que é o mapa do Summer Rift versão 3D, zona bonitona, feito no motor gráfico da Unreal 4. E, cara, olha só, olha só este mapa. Olha isso, cara. League of Legends podia ter esses gráficos, cara. Tudo bem que eu acho que é Overkill, mas é incrível. E esse mapa, ele foi feito por uma pessoa só, cara. E ênfase que, nesse vídeo aqui que eu tô assistindo, ele comenta vários detalhes, né, sobre a produção desse mapa e coisa do tipo, que ele demorou três semanas trabalhando todos os dias pra fazer esse mapa acontecer. E que ele tentou fazer o mapa não só ser bonito visto por cima, mas também visto como se fosse FPS, cara. E olha só os detalhes desse mapa, olha só como o cara se ateve aos detalhes minúsculos, cara. Esse cara é um grande artista, cara. Sem brincadeira, um artista 3D incrível. E ênfase que ele fez isso totalmente de graça e totalmente sozinho também. Simplesmente fez o negócio lá. E até tem o Patreon dele, né, onde as pessoas podem pagar lá pra ajudar a financiar os projetos dele ou ajudar ele a pagar as contas no final do mês. E se você quiser dar uma olhadinha no conteúdo dele ou no Patreon, eu vou deixar os links aqui embaixo pra você acessar, beleza? Tem que prestigiar o artista. E, cara, bom, isso aqui foi basicamente o que ficou popular hoje, né, no Reddit. Ele ficou no top trending do Reddit. Eu vi o canal dele tinha 200 inscritos, nem sei quanto tá agora. E, cara, é muito insano você pensar que uma pessoa sozinha fez esse trabalho todo. E eu sei que você deve estar se perguntando, né? Poxa, uma pessoa fez esse trabalho todo sozinho, ficou incrível, ficou 100 vezes melhor que o LoL. Por que que o League of Legends não faz um negócio desse, né? Aqui, no momento, ele tá explicando coisas do tipo, né? Aqui tem o Patreon dele, ó, aqui embaixo. Deixa eu sair da frente aqui, ó, se você quiser acessar lá pelo nome, beleza? E aqui ele faz vários detalhes. Ele fala sobre como foi fazer tudo isso, entendeu? Como foi mexer nesse motor gráfico. Pra quem não manja, tipo, geralmente, o motor gráfico é onde é feito o jogo, entendeu? Então, o motor gráfico, você geralmente pega ele, faz as edições e forma um jogo ali dentro. E tem muitas empresas que vivem de fazer motor gráfico genérico, vender esses motores gráficos pra outras empresas. E essas empresas licenciam ele e fazem jogos em cima desses motores. E como você tem essa situação, né? Ou você faz o motor gráfico próprio e aí você tem vários bugs, vários problemas, mas você não tem a questão de licenciar. Ou você faz no motor gráfico de outra empresa e aí você pega um negócio que já é consolidado, que funciona bem em todos os computadores, coisas do tipo. No caso, esse motor gráfico que ele tá utilizando aqui é a Unreal 4. E a Unreal 4, ela é justamente o motor gráfico que é utilizado no Fortnite. O Fortnite, ele é feito totalmente nesse motor gráfico. A Riot, ela licenciou a Unreal 4, né? A Riot, eu acho que a Riot deve ter ficado traumatizada com o League of Legends. Porque o League of Legends, ele tem um motor gráfico que na época que ele foi lançado, o League of Legends, ele já tava atrasado, o motor do LoL. Então, o motor do LoL é difícil de programar. É uma coisa que você vê, né? Que ele tá muito atrás, por exemplo, do motor gráfico do Dota. Ele é muito pesado, em comparação ao Dota, por exemplo, pra rodar em computadores vagabundos, por assim dizer. Você não consegue fazer port tão fácil, né? Como, por exemplo, o Auto Chess. O Auto Chess apareceu, na outra semana já tinha saído pra celular. Porque o motor gráfico do League of Legends não permite isso. E olha só o Wild Rift. O Wild Rift foi lançado recentemente. E, aliás, foi lançado, ainda não foi lançado. Vai ser lançado agora, né? Eu tô viajando. Ele foi feito beta dele lá na China. E em breve vai estar começando beta aqui no Brasil também. E ele foi... O LoL Mobile foi refeito do zero. Por quê? Porque você não tem como pegar o League of Legends do computador e transportar ele pro celular. Porque o motor gráfico do League of Legends apareceu numa época que nem existia isso, né? E eu não sei se você é das antigas, né? Na época da terceira temporada, a galera já reclamava que o LoL não tinha gráficos muito bonitos, né? Mas eu não vou tirar o mérito da Riot, porque a Riot é realmente muito talentosa em questão de arte. E eu gosto muito disso. Eu acho que eles conseguiram trabalhar muito bem o League of Legends deles. Eles conseguiram fazer o League of Legends... Tipo, eles tiraram água de pedra, basicamente, pra tornar o League of Legends o que ele é hoje em dia em questão de gráfico. Porque é muito bonita a direção de arte da Riot. E, querendo ou não, vamos ser sinceros, né? Olha isso aqui. Isso aqui tá lindo. Isso aqui tá muito lindo. Eu tenho certeza que tem gente que pagaria pra poder andar no Summoner Rift dessa forma, com gráfico fotorrealista. Mas aí entra a questão. É muito difícil você ter um computador que rode isso, né? Já precisou você ter um PC pra rodar o Summoner Rift desse jeito? É impossível, claro. É impossível. Sem contar que, tipo, é bonito, fotorrealista, fica incrível, olha só as escadas, assim, os relevos e tals. Mas falta aquele sentimento de League of Legends. Falta aquela característica básica do LoL, que é ter esses gráficos cartoneços e coisas do tipo. Lembrando que a Riot licenciou esse motor gráfico. Esse que tá aí, ela licenciou pra fazer os novos jogos dela. Então, a Riot não vai tá mais fazendo os novos jogos dela baseados em motores gráficos que ela mesma inventa. Eu nem sei qual é o motor gráfico que o League of Legends tem. Mas eles licenciaram esse aí, que é da Epic Games, inclusive. E eles vão tá fazendo o Projeto A, por exemplo, nesse motor gráfico. Eu imagino que o jogo de luta da Riot também seja feito no mesmo motor gráfico. O que vai facilitar bastante o desenvolvimento dos jogos. Eles vão sair bem mais rápido e vai ser bem mais fácil a atualização. E vai funcionar bem melhor também nos computadores da galera, né? E eu entendo, claro. Vai ter gente falando, ah, mas, pô, esse motor é mó pesadão, não sei o quê. Mas, comparado a você pegar uma tecnologia de antigamente e você tentar ficar emperequetando ela pra ela ficar bonita. É muito pior você fazer isso, né? O Overwatch que eu diga, né? Eu não sei se você teve problemas com o Overwatch que nem eu tive. Tipo, o Overwatch rodava normal no meu computador. Aí a Blizzard fez umas atualizações lá pra emperequetar mais o jogo. E pronto, não conseguia mais rodar no meu PC Overwatch. Tipo, numa atualização eles fizeram isso. E dane-se a galera que não consegue rodar. Que é mais ou menos o que tá acontecendo com o LoL, vamos ser sinceros, né? Tá tendo bug de FPS, coisa do tipo, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, o artista que fez isso, como eu falei pra vocês, ele fez isso totalmente sozinho. Eu acho que é importante vocês prestigiarem o trabalho dele. Porque, mano, o cara tem talento pra caramba. Imagina fazer isso. Não sei nem fazer uma árvore dessa aí. O cara fez várias. Fez tanta coisa interessante. Eu acho muito legal prestigiar esse conteúdo. Então, dê uma entrada lá no canal dele, que tá aí na descrição. E dá uma olhadinha no vídeo dele também. Comenta. Se você quiser fazer doação, doa. Porque, cara, mano, tá incrível. Inclusive, um tapa na cara, assim, ó. Da Rita, que fala. Não, não dá pra fazer mapa de neve aqui. Não. O cara aqui fez sozinho. E olha que ele explica várias coisas aqui nesse vídeo. Se você manja de inglês, esse vídeo é perfeito, cara. Ele fala tanta coisa interessante, sabe? Que, tipo, como que ele fez a modelagem do mapa. Como que ele pegou os pontos principais. Como que ele foi mudando ponto a ponto, saca? Onde iam ficar os matos e coisas do tipo. Tudo bem que você vê que tá no layout da última temporada. Não tem as alcovas ainda. Mas, mesmo assim, não importa tanto, cara. Não importa tanto perante tudo que ele conseguiu fazer. E, cara, velho, eu gostaria até que ele lançasse isso, né? Porque agora tá na moda muitas pessoas que têm muito tempo disponível. Fazer essas coisas, né? Fazer esses trabalhos de design. E utilizar isso como portfólio, né? E eu imagino que isso funcione como um bom portfólio pra ele, inclusive. E aí você pega esses mapas. Você pega essas coisas. E você disponibiliza na internet pra que outras pessoas joguem, né? Tem, por exemplo, o Mario Kart saiu na Reel. Que alguém foi lá e fez. Tem outros jogos também que a galera fez na Reel. Se eu não me engano, foi o... O Mario 64 foi feito, sim. Mas tem o Sonic também. Eles fizeram o Sonic na Reel também. É foto realista, né? E, cara, sabe qual é a parte mais interessante? Você deve estar pensando. Pô, pra trabalhar com isso aí, deve ser milionário, cara, então. Pra comprar esse motor gráfico que faz tudo isso. Acredite se quiser. Esse motor gráfico é de graça, cara. Que coisa, né? No caso, a Epic Games, ela disponibiliza de graça pra que você faça as edições. Inclusive, faça jogos nele. Mas só que, se você for vender, aí você tem que pagar alguma coisa lá. Se atingir um número ou coisa do tipo. E isso acontece também com a... Esqueci um outro motor gráfico que é famoso, cara. Que é a Unit. Esses são os motores gráficos que a galera tem utilizado, né? Então, hoje em dia, a gente tá numa época maravilhosa pra você ser desenvolvedor de jogos, né? Porque você tem a Steam, que é uma plataforma que você simplesmente pode botar o seu jogo lá e vender ele, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Você tem esses motores gráficos bons, de graça, pra você usar. E aí você vai, edita, faz a programação do seu jogo, coloca lá disponível pra galera comprar. Mesmo que você venda por 5 ou 10 reais, já é um dinheiro que vai sustentar, né? Então, é um trabalho que, antigamente, né? Era um mistério. Como que faz pra você ganhar a vida jogando videogame, né? Inclusive, eu não sei se você assiste o Flow, cara. O Flow é um podcast do Monarker com o Igor 3K. O Gable, ele tava lá. O Gable que faz pipocando. Eles estavam comentando que, tipo, esse é o futuro, basicamente, né? O futuro é as pessoas trabalharem nesses empregos solitários, sacas de freelancer, coisa do tipo. E, de certa forma, você ganha mais por estar fazendo dessa forma. Perde a estabilidade, mas, ao mesmo tempo, você ganha mais oportunidade, né? Porque, tecnicamente, você que tá assistindo esse vídeo aí, se você achou interessante isso e você pensa Caraca, eu quero fazer isso, basta você pegar uns tutoriais na internet, até mesmo aqui no YouTube, fazer várias pesquisas, aprender, fazer um cursinho. Em um ano, você já vai estar fazendo isso aqui, basicamente, dependendo do seu talento ou da sua capacidade de aprender. E, aí, daqui a pouco, você tá vendendo jogos, quem sabe você não é o novo Shigeru Miyamoto ou Kojima, né? E, mano, sério, ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito mesmo, cara. Nossa, eu queria... O meu sonho, o Liga Flash, é assim, já saiu outros MOBAs que tinham gráficos parecidos. Inclusive, a própria Epic tinha uma MOBA deles, que era desse jeito. Mas, nossa, simplesmente muito bonito mesmo, né? E aí, isso aqui tá tudo funcional, tá? Não é só o gráfico, não. Só, tipo, você viu, né? Ele andando pelo lugar, ele fez minimalista. Seria muito interessante, né? Ter um negócio assim. Quem sabe, porque, tecnicamente, se o novo jogo de tiro da Riot for feito no Unreal, eles podem até portar esse mapa ou fazer um mapa do Summoner Rift lá, pra você jogar com... Mesmo que seja só o FPS, né? Não é o MOBA, mas seria legal ver o mapa do Liga Flash de uma forma diferente, né? Bom, eu sei que eu realizei o sonho de muita gente aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que o seu gostei é muito importante. Se você não deixou seu gostei ainda, deixa aí. Não esquece de se inscrever no canal do Laboratório, pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lê aqui todo esse outro dia. E lembrando, claro, dê uma olhada aí no conteúdo do cara, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê amanhã.